Hoje é o dia da Bíblia, Deus nos deu esta obra-prima, pois é para o nosso bem que tudo ela nos ensina. Me ensina a trabalhar e fazê-lo com muito gosto, pois comerás tu somente o suor do teu rosto. Me ensina a não mentir e nunca ficar com ira, pois a Bíblia diz claramente o diabo é o pai da mentira. Também me ensina a não roubar, conter-se com o que Deus me deu, nunca sejas amarento nem com o vício que não é teu. Me ensina a economizar e o faz com muita razão, quando me diz não gastar naquilo que não é pão. Me orienta na minha casa como meus filhos educar, ensina hoje a criança o caminho que deve andar. Também ensina ao filho que este costume não tem, ama teu pai e tua mãe para que em tudo lhe vá bem. Também ensina aos moços e com muita autoridade, se exemplo dos fiéis e não despreze a tua mocidade. Ensina as mulheres mais velhas a orar em toda a prova, vestir-se prudentemente, ser exemplo das mais novas. Ainda ensina as mulheres que a Bíblia tem ouvido, a falar um pouquinho menos e amar mais seus maridos. Também ensina os maridos a atenção para este negócio, não ficar pulando seca, nem começar no diário próximo. Também ensina o pastor, eu sou pastor e não sou tonto, a Bíblia sempre está mandando, só na próxima poesia eu conto. Aplausos Aplausos Obrigada.